Ah, diz como te beijar, amor, me diga como te abraçar, nada em mim estou. Ah, você desfez do nosso amor, já fez, não dá pra perdoar, nada em mim estou, difícil aceitar. Se a carne é fraca, amor, vale também pra mim, você quem errou em me trair. Fez o que quis e não pensou, uma aventura e nada mais, nem tente que eu não vou voltar atrás. Mas saia por favor que agora eu vou chorar, pra te esquecer e me curar, me arrepender por te amar. Vejo as marcas em seu corpo do que aconteceu, de outros beijos, outros abraços, que não foram os meus. Ah, diz como te beijar, amor, me diga como te abraçar, nada em mim estou. Ah, você desfez do nosso amor, já fez, não dá pra perdoar, nada em mim estou, difícil aceitar. Se a carne é fraca, amor, vale também pra mim, você quem errou em me trair. Fez o que quis e não pensou, uma aventura e nada mais, nem tente que eu não vou voltar atrás. Mas saia por favor que agora eu vou chorar, pra te esquecer e me curar, me arrepender por te amar. Vejo as marcas em seu corpo do que aconteceu, de outros beijos, outros abraços, que não foram os meus, que não foram os meus. Mas saia por favor que agora eu vou chorar, pra te esquecer e me curar, me arrepender por te amar. Vejo as marcas em seu corpo do que aconteceu, de outros beijos, outros abraços, que não foram os meus. Que não foram os meus. Que não foram os meus.